Se Deus quiser, ele vai morrer. Como que o Alan não tá vendo o outro lugar com munição? Ô, Guilherme, me mostra o outro lugar com munição. Me mostra, meu príncipe. Vamos? Vai. Me guia até lá. Vamos, Guilherme, com a visão privilegiada. Obrigado, Guilherme. Valeu, mano. É foda, mano. Na moral. Guilherme é foda, mano. Verdade, não tem como, mano. Moleque é muito bom. Moleque é foda, moleque é foda. É o Gui, né, mano?